Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos pra uma questãozinha do Enem 2021 PPL. Questão que tava com a maior pinta de ser difícil pra caramba. Quando tu lês, tu já vê PH, você fala, oh my god, rapaz, por incrível que pareça, a questão é tranquilaça, estequiometriazinha, ó, chuchuzinho e melhor. E eu juro pra vocês, podem confiar em mim, o Enem, cara, o Enem facilitou as contas. Olha que loucura, gente! Então vamos com tudo, vamos ver como é que a gente faz essa questãozinha. Como eu falei, bem tranquila, né, uma leitura, né, que você já vá organizando os dados, né, o que ele tá realmente colocando pra vocês, vai facilitar demais a resolução desse exercício. Beleza? Lembra que aqui no Quibio vai ter um canal exclusivo aí, ó, pra vídeos, né, você vai ter acesso aí, quem for membro do Quibio, ok? Tudo voltado 100% para o Enem. Então fica ligado aí no canal de membros do Quibio. E, cara, se inscreva aí no canal, né, quem tá se preparando aí pro Enem, cara, pô, conheçam aí o Quibio, tem muitas listas de exercícios vestibulares do Brasil todo, tem muito conteúdo, trabalho que começou recentemente, cara, já tá voando, é muito conteúdo que tá vindo aí toda semana pra vocês. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta! Pronto, galera, tamo de volta. Como eu falei, a questão parece ser difícil, mas não é esse absurdo. Longe disso, vamos ler com atenção. O cara diz o seguinte, ó, que a presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessa substância é a pirita, né, e que em contato com o oxigênio atmosférico reage formando uma solução aquosa ferroginosa, conhecida como drenagem ácida de minas, segundo a equação química. Então repare que ele me deu aqui a pirita, ó, bonitona, né, reaçãozinha com oxigênio com água, né, me deu esses compostos aqui, ó, o sulfato, né, de ferro 3, mais o ácido, de quem ele tá comentando aí. E aí, filho, vocês vão ver pra que vai servir essa equaçãozinha aqui, ó. O cara diz que em situações críticas nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 grama por litro. Então, ó, situação crítica nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 grama por litro. Aí o cara me lança um pH, ó, o pH alcança valores menores que 1. Aí você fala, caraca, lançou o pH, né, babou. Então vamos lá, uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de minas, né, é tratá-la com calcário, CaCO3. Olha só, vou deixar essa questãozinha aqui, ó, pra relembrar, ó, que eu já fiz, dessa mesma prova, falando aí, ó, de um composto que é importante pra, né, neutralizar uma solução. Cara, a questão, ela praticamente tá respondida aqui, ó, tá? Não, dê uma olhada, dê uma olhada lá, não vou falar mais não, senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, considere que uma amostra comercial de calcário com pureza, olha só, o calcário com pureza igual a 50% em massa, foi disponibilizada para o tratamento. Então, galera, primeiro lance, ó, vamos, deixa eu fechar aqui a questãozinha, qual é a massa do calcário? Que é a massa do calcário, do minério impuro, ok? Tomem cuidado aqui, necessário pra neutralizar 1 litro, 1 litro da drenagem ácida, tá? No seu estado crítico, que ele já tinha comentado aqui da concentração, sabe-se que essa, né, sabe-se, sabendo-se, desculpa, que as massas molares do CaCO3 e do H2SO4 são iguais, ó, já deu a massa mola dos compostos, olha que maravilha. Então, galera, vamos lá. Ele me deu essa equaçãozinha aqui, que serviu de absolutamente nada, beleza? Ele tá me dando esse cara aqui, tá falando, né, que é um dos produtos, e para tratar essa solução final, ó, ele utiliza o calcário, né, que é composto pelo carbonato de cálcio, beleza? Tranquilo? E ele falou, tá, que a ideia, ele quer, na verdade, ele quer saber a massa do calcário, ó, a massa do calcário, para neutralizar, meu irmão, 1 litro dessa drenagem ácida, beleza? No seu estado crítico, ele já tinha comentado, que chega a uma concentração de 9,8 gramas por litro, beleza? E, cara, a ideia é neutralizar exatamente o volume de 1 litro disso aqui. Olha que espetáculo, olha o Enem te ajudando em conta, filho, afemarista, é inédito, hein? Então, vamos lá. Qual é o papo, galera? Essa é a reação que a gente deveria considerar, e não a lá de cima. Por quê? Porque ele quer saber o tratamento da solução ácida. Então, lembre-se o seguinte, ó, que o H é mais e o SO4 é menos 2, enquanto o cálcio, ele é mais 2 e o CO3, ó, é menos 2. Só para ficar bonitinho aqui, ó, o cálcio, ele vai combinar com, né, lembra que o positivo com o negativo. Então, a gente vai formar o CaSO4, ok? Mais o H mais, que com o CO3 menos 2, eu vou representar aqui, ó, na forma de ácido. Beleza? Tranquilo? H do CO3. E aí, você já vê que está tudo balanceado. Se já está balanceado, ó, eu tenho 1 cálcio, ó, 1 cálcio, beleza? 1 SO4, 1 SO4. Maravilha? E eu tenho, ó, 1 SO3, 1 SO3, já está? 1 CO3, desculpa. Já está tudo bonito. Maravilha? Pronto, acabou. Só que aí, gente, o que eu falei, ele quer saber a massa, tá, impura, né, do calcário. Esse era o grande drama, porque ele está falando que quem reage é o carbonato de cálcio, só que ele quer saber a massa do mineral impuro, que tinha 50% em massa. Pronto. Vamos organizar este aqui o simples, ok? Para cada 1 mol, vai dizer que bonitinho, ó, para cada 1 mol do H2SO4, Ok? A gente tem o quê? 1 mol do CaCO3. Só que fazendo essa relação, eu vou achar a massa do carbonato de cálcio, ok? E aí você tinha que ter a ideia que se eu tenho 9,8 gramas por litro, ele está me dando exatamente 1 litro. Qual é a massa do ácido que a gente está trabalhando, galera? 9,8. Beleza? Então, a solução, ó, já deu aqui. E quanto que vale 1 mol do H2SO4? Olha o Enem te ajudando. 98 gramas. Então, 1 mol desse cara, 98 gramas. E 1 mol do CaCO3? Então, está aqui, ó. 1 mol do CaCO3, 100 gramas. Maravilha, tá? E aí, gente, você vai ter a massa do H2SO4 na fase crítica que ele considerou, ó, e descobre a massa. A massa é igual a quanto? 9,8. Já simplificou aqui bonitão. 0,1 ficou 10. 10 gramas de CaCO3. Aí, você bateu, afobado, menino, né, apressado, bateu lá na C de cabeça de ovo, né? Ah, filho, não pode. Por que que não pode, filho? Porque essa é a massa do CaCO3 purinha, tá? E ele não quer a massa do CaCO3. Ele quer a massa do mineral. Cuidado com essas questões. Mas, quando ele fala, normalmente, em minerais, ele está falando, né, do sal que o compõe e as impurezas. Então, a leitura que a gente tem que fazer aqui, ó, é que esse 10 gramas de CaCO3, esses 10 gramas de CaCO3, equivale ao que é puro, ou seja, aos 50%. Beleza? Então, qual vai ser a massa impura? Ué, a massa impura é o que equivale a 100% do minério. Então, a massa impura, agora sim, Vitão, vai dar quanto? Vai dar o dobro, né? 20 gramas, ok? Do calcário. Maravilha? Vamos botar aqui, ó, do calcário. Então, a resposta, de fato, tira aqui, ó, ficou D de jeans. Beleza, gente? Então, galera, olha só que uma questão era tranquila, era uma estequiometria com uma porcentagem aí de pureza que você tinha que ficar ligado, ok? Nada de absurdo. Então, tome cuidado com essas questões do Enem, que vem muito texto, o cara vem com muita informação e tudo mais. Você precisa, né, tirar o máximo, né, do que realmente importa da questão pra você, ó, matar com facilidade. Beleza? Essa questão provavelmente vai ficar como uma questão média, ok? Não pelo nível real da dificuldade, mas pela interpretação, pela quantidade de informações que tem e que, com certeza, levou muita gente ao erro. Beleza? Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, galera, mandem mensagens aí que a gente vai trocando a figurinha. Maravilha? Até a próxima. Até a próxima.